Olá, boa noite. Boa noite. Na tarde de hoje, uma operação de limpeza na região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, local onde vivem moradores de rua e dependentes químicos, resultou em um arrastão. Eles se revoltaram contra a ação, roubaram motoristas e pedestres e vandalizaram carros em algumas ruas. Vídeos gravados por moradores mostram os momentos de tensão antes da chegada da polícia. Tudo começou a uma da tarde quando os moradores de rua e usuários de drogas da região da Cracolândia teriam sofrido uma agitação espontânea pela polícia militar e se revoltaram com a ação de limpeza. De acordo com relatos dos moradores da área, os usuários começaram a revidar com pedras, paus e outros objetos e as forças de segurança teriam usado bombas. Nas imagens, o grupo anda pelo meio da rua quebrando os vidros de carros e saqueando os motoristas que, sem opções de rota, chegaram a subir na calçada com os carros para fugir durante a ação, já que no momento havia congestionamento. Nesse registro, é possível ver um táxi preto vandalizado por moradores de rua. O motorista ficou totalmente sem reação, sendo atacado pelo vidro da frente e depois sendo saqueado. Nesta outra gravação, um automóvel vermelho é atacado por diversos homens. A tentativa para dispersar o grupo foi dar uma arrancada e cantar pneu. As pessoas que gravavam as cenas questionaram a ausência da polícia no local para controlar o tumulto. Meu Deus, cadê a polícia? Olha, olha eles já estourando o outro lá. Ao menos, seis veículos foram atacados entre as esquinas da Alameda Notman com as ruas Conselheiro Nébias e Guaianazes. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que funcionários da prefeitura realizam três faxinas diárias na região da luz e a polícia militar que a operação de limpeza estava ocorrendo na normalidade desde o início e que às três e meia da tarde recebeu chamados apenas para usuários de drogas que caminhavam pelas ruas. Imediatamente foi acionado o plano de contingência com tropas da Força Tática, BAEP, Cavalaria e do Patrulhamento Diária. As avenidas Duque de Caxias e Rio Branco foram bloqueadas nos dois sentidos durante a confusão.